Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um ponto a ponto diretamente aí da sua casa ou de sua empresa, seja lá de qualquer lugar que for do mundo aí você que tem interesse em aprender a fazer ponto a ponto hoje eu vou fazer um ponto a ponto utilizando aqui duas antenas Light Beam M5 de 23 DBI da Ubiquiti. Então, se esse conteúdo te interessou eu peço que você assista esse vídeo até o final, que é pra você sair daqui já sabendo fazer seu ponto a ponto e não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho de notificações para todas que postar um vídeo, você ser notificado então eu vou mostrar pra vocês aqui, tudo certinho, a parte de configurações você acessando as duas antenas aí, para você estar fazendo seu ponto a ponto então o ponto a ponto nada mais nada menos que é interligar uma antena na outra tipo assim, vamos supor, a gente faz uma rede cabeada né? só que essa aqui é rede sem fio então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que vocês vão precisar pra estarem fazendo ponto a ponto e o que vocês vão precisar fazer no cenário digital que vai ser na tela do computador então agora eu vou mostrar o que vocês precisam aqui no cenário físico vamos lá então galera, primeiramente, todo mundo sabe né? que vocês aí vão precisar de ter duas antenas Light Beam M5 para vocês fazerem um ponto a ponto com duas Light Beam M5 né? então aqui eu tenho uma faz de conta que aqui é minha empresa essa aqui eu vou configurar como AP que vai ser, ela que vai repetir o sinal no caso ela vai jogar o sinal para a outra vai ser tipo um roteador e faz de conta que aqui é a casa do cliente ou então o outro local que você quer receber o sinal entendeu? aí você já pega mais ou menos a noção de como é pronto aí aqui na minha empresa o que é que eu vou precisar? vou precisar que a antena esteja ligada com a fonte PoE aqui ó galera, pra quem não entende vocês tem que ligar a antena no PoE viu galera? se você colocar no LAN não liga não se você for leigo aí e não entende nada coloque no PoE senão a antena não vai ligar que é a fonte de alimentação da antena e aqui eu vou estar colocando a porta LAN conectada no meu computador que é para eu acessar as configurações dessa antena e estar realizando o ponto a ponto a configuração aí do nosso ponto a ponto bom e aqui na casa do cliente eu vou precisar da antena e do roteador do cliente para receber o sinal também né? e de uma fonte PoE também para ligar a antena e a porta LAN para conectar no roteador do cliente vocês entendam viu galera? ó o PoE é para ligar a antena e o LAN é para passar o link vamos supor na casa do cliente eu vou colocar a porta LAN aqui na porta LAN também do roteador para o roteador receber o link entenderam? então vamos lá agora para a parte da configuração galera eu recomendo que vocês quando forem fazer o ponto a ponto aí vocês configurem o equipamento de vocês em casa porque se vocês subirem botar na torre fazer todo o processo aí e dar errado vai ser mais trabalho para vocês então configurem em casa que nem eu estou configurando aqui aí depois eu vou mostrar a vocês aqui na casa do cliente funcionando esse ponto a ponto vou colocar uma antena virada para outra para não bagunçar aqui o nosso sinal entendeu? então vamos dar início aqui no computador agora galera e lembrando aqui que para vocês acessarem as configurações da antena você tem que colocar o PC de vocês o notebook na mesma faixa de IP aí vocês vem aqui clica no sino da internet que tem aí embaixo onde conecta no Wi-Fi ou no cabo de rede aparece aí aí vocês vem aqui vai abrir essa página vocês vem aqui em internet e clica em alterar opções do adaptador aí vocês clicam aqui em cima aí vem em propriedades viu galera se vocês não entender volta ao vídeo novo para assistir aí clica aqui em protocolo IP versão 4 TCP IP V4 vocês clicam em cima e clicam em obter o endereço IP é obter o endereço IP automaticamente ou usar o seguinte endereço IP vocês clicam em usar o seguinte endereço IP e clicam aí ó no IP 192.168.1.2 ponto 2 deixa eu colocar o 2 aqui vocês não fazem o que a galera faz não aí viu galera se você colocar ponto 2 você pode colocar aqui que dá certo aí máscara de subrede ele vai preencher sozinho 255.255.255.0 né o gateway padrão a gente vai mudar agora viu mudar não vai usar o mesmo da antena né 192.168.1.20 galera essas informações que eu passo para vocês aqui ó vai fazer vocês ganharem muito dinheiro então valorizem essas informações aqui viu e vou deixar também disponível na descrição desse vídeo um treinamento para você que não sabe nada sobre o provedor internet quer começar um provedor ou já tem provedor e quer pegar mais conhecimento vou deixar também na descrição aí no primeiro comentário o link de um treinamento um curso que você vai fazer para você aprender tudo isso que eu estou ensinando com vocês aqui ó configuração de antena roteador tudo provedor do zero então clica no primeiro link na descrição que está aí e me chamam no whatsapp qualquer dúvida aí vocês clicam em ok pronto agora a gente vai lá no nosso navegador para a gente dar início a antena está conectada aqui ó vou configurar ela agora com um ponto de acesso então galera vamos dar início aqui a nossa parte de configuração da antena que vai servir como AP o repetidor do sinal então galera vocês digitam aí o seguinte endereço IP 192.168.1.20 se a antena vir nova com as configurações de fábrica o seguinte endereço IP dela vai ser esse e caso não seja você formata ela aí viu eu vou até deixar um vídeo aqui de como está formatando a antena light beam nesse card que está aparecendo aí viu se vocês estiverem com dificuldade me chamam no whatsapp que eu respondo a dúvida de vocês meu whatsapp vai estar aí fixado no comentário meu whatsapp vai estar aí fixado na descrição desse vídeo então vocês dão enter para começar aí né o processo de acessar a antena como a antena veio nova de configuração de fábrica galera vocês vão precisar de estar fazendo isso aqui ó essa configuração aqui selecionar você vem aqui selecionar país você coloca aqui ó cadê Brasil português que é o idioma que a gente vai utilizar aqui né nome do utilizador vai ser ubnt aqui também ubnt e concorda aqui com os termos e inicia a sessão viu galera vamos lá inicia a sessão aqui pronto aqui a gente acessou as configurações dessa antena aqui que a gente vai configurar como AP aí agora o que vocês fazem galera para iniciar aqui ó vocês vem aqui em network para dar só uma olhada aqui network e ver aqui ó é a antena está em bridge está vendo trabalhando em bridge agora eu vou aqui em wireless para dar uma olhada aqui também olha galera aí aqui eu vou configurar ela daqui a pouco calma aí viu vou configurar ela aqui ela está com estação entendeu está vendo aqui está com estação vou ver aqui também e-system para dar uma olhada aqui também outras coisas aqui eu vou mudar o nome daqui a pouco ela está com estação e eu vou colocar como ponto de acesso que vai ser a nossa empresa aí eu vou colocar aqui o nome da minha empresa eu vou colocar só um exemplo viu galera Anderson DKNet pronto aqui agora a amplitude do sinal eu vou colocar de 40 porque a distância dela vai ser 1km vocês estão me entendendo vai ser 1km aí o que eu vou fazer agora em segurança vou colocar aqui uma senha vou colocar uma senha só de exemplo viu galera daqui a pouco vou formatar aqui e vocês vão estar vendo como é que eu estou fazendo DKNet 2022 entendeu aí galera o que vocês fazem vocês colocam aqui alterar aí vocês vão colocar agora uma senha a senha que vem padrão é o BNT e agora o novo que vai ser DKNet 2022 confirma de novo DKNet 2022 vai ser escrito aqui alterar pronto aterou aqui entendeu galera aterou pronto já colocou aqui tudo certinho esses nomes aqui aí agora o que a gente vai fazer vai estar aqui escolhendo um canal para a gente trabalhar eu aconselho vocês a trabalharem aí com esse canal aqui o 5500 que é o mais rápido de conectar tá certo galera aí vocês vem aqui alterar pronto alteramos aqui tudo certinho vou vir aqui agora em Network só para dar uma salada aqui só para dar uma salada aqui não vou ativar isso aqui não só para dar aqui as configurações dela viu galera que vocês tem dúvida aí vocês vão olhando para vocês aprenderem tem que clicar nisso aqui tudo para vocês olhar o que estão fazendo o que é que vocês estão deixando de fazer você está entendendo então agora eu vou vir aqui em System o que é que eu faço em System vou colocar o nome da antena para eu saber qual antena eu estou acessando para saber quem é quem entendeu aí eu vou colocar Anderson DK Net certo galera aí aqui agora eu vou colocar o meu nome aqui de utilizador nome de utilizador do administrador tá vendo que é a conta do sistema vou deixar o BNT mesmo não vou mudar não é só como exemplo aí eu vou clicar aqui em alterar vou clicar aqui em aplicar vamos pegando essa visão aí viu galera wireless vocês viram aqui ó aqui ela está conectando já até mudou meu nome aqui ó mudou meu nome agora eu vou aguardar a conexão foi interrompida agora o que é que eu vou fazer vou alterar o endereço de IP da antena vamos lá vamos aqui de novo recarregar agora galera a gente vai alterar o endereço de IP dessa antena como é que a gente faz para alterar o endereço de IP vocês viram aqui em networking e coloca aqui galera a faixa de endereço de IP 200 guardando a conflito de IP na outra eu vou colocar 201 que é para não dar conflito de IP está entendendo? aqui estava 192.168.1.20 eu vou colocar aqui ó nessa configuração aqui estava 20 eu vou colocar mais um 0 para ficar 200 entendeu? vocês podem colocar outro número aí podem colocar 21 podem colocar 99 vocês que decidem entendeu? não pode ficar na mesma faixa de IP que isso não dá conflito aí vocês clicam aqui em alterar está entendendo? clica em alterar e aplicar pronto está aplicando aqui deixa ele aplicar aqui pronto galera aqui o endereço de IP da antena foi alterado vocês estão vendo aqui ó 192.168.1.200 aí vocês vão acessar ela aqui de novo só para olhar a antena aqui já está pronta já entendeu? a gente vai acessar aqui só para olhar está vendo? a velocidade não deu aqui agora já vai estar com a senha que a gente colocou vai ser o BNT é DKNET 2022 iniciando a sessão pronto está vendo aí ó acessou pronto essa antena aqui está pronta já como o AP o nosso ponto de acesso vocês estão vendo? ela está trabalhando aqui como bridge está vendo? então galera a gente pode estar dando essa olhada aqui ó gestão de endereço IP pode ser DHCP ou então a estatística o meu aqui vai ser estático o IP entendeu? então galera vamos agora para configurar a outra antena essa aqui está pronta aí o que vocês fazem? pode fechar aí tranquilo essa página aqui eu vou fechar ó vocês façam isso pronto fechei aqui galera eu vou configurar a outra agora tá certo? o outro cenário agora do cliente então galera agora para ela receber o sinal viu galera? ela já veio restar com o padrão de fábrica o BNT aqui galera o BNT o BNT também aqui embaixo configurando aqui nossa estação a antena estação aqui galera Brasil português aqui já está ali concordo com os termos iniciar a sessão pronto aqui a gente vai aguardar um pouquinho porque ela está iniciando para a gente acessar as configurações dela vocês estão entendendo como é que funciona? então aqui agora a gente vai conectar nossa antena aqui agora na nossa estação tá certo? o que é que vocês precisam fazer aí? vocês vêm aqui em wireless e dão uma olhada aqui olha como está salvo aqui está salvo estação aqui o SSID que está lá a gente vai procurar aqui agora tá vendo? mas primeiro eu vou fazer uma coisa aqui que vocês tem que aprenderem vêm aqui em system e coloco aqui casa para eu saber quem é quem viu? casa aí vocês clica aqui em alterar pronto alterando aqui vamos botar a senha a senha padrão é o BNT agora minha senha nova que vai ser Mekanet 2022 entendeu? Mekanet 2022 alteramos a senha aqui aí agora galera vamos ver aqui já está usando aqui olha vocês viram aqui casa tá vendo? agora galera a gente vai vir aqui em advance network tá vendo aqui olha network e vamos alterar o endereço IP dela na outra vocês lembram que eu coloquei 200 agora eu vou colocar 201 eu coloco a faixa de IP alta para me dar conflito de IP vocês estão entendendo? aqui agora eu vou alterar vou colocar 201 mas antes de colocar esse 201 aqui vocês tem que prestar atenção tá certo? então galera alterar pronto a gente alterou aqui e aí o que a gente vai fazer agora? a gente vai vir aqui em wireless e vai procurar agora aqui vocês clicam aqui está na estação está vendo aqui? está vendo aqui? a banda no canal é 40 e 20 desce aqui abaixo para dar uma olhada a segurança dessa aqui está nenhum vocês colocam a segurança se vocês quiserem está certo? mas eu não vou colocar não porque é exemplo aqui ó vocês colocam se quiser está vendo? não vou colocar não aí vocês agora clicam aqui em selecionar está vendo? SSID selecionar vai achar a outra antena que eu configurei lá naquela hora está vendo? aqui ó Anderson DKNet aqui já tem outros proveitores também como eu falei com vocês que não importa se tem proveitores na área de vocês se vocês querem começar vocês começam agora eu vou clicar aqui em cima selecionar aqui selecionar e vou colocar a senha que eu coloquei lá viu galera DKNet 2022 e o que a gente vai fazer agora galera? a gente vai conectar está certo? para vocês verem aí aplicar aplicando para conectar antena uma na outra então galera agora eu vou esperar aqui elas conectarem uma na outra alterando pronto galera então aqui ó já conectou uma na outra está vendo aqui ó quando aparecer o nome da rede que você colocou na outra é porque elas vão estar conectadas está vendo? já está conectada aqui ó a estação está conectada no SSID Anderson DKNet está vendo? então galera nosso ponto a ponto está feito as antenas já estão conectadas pronto agora você vai fazer o que? vai colocar uma antena na torre e a outra na casa do cliente para receber o link pronto aí agora o que eles vão fazer a antena que está aqui de saída que é meu AP meu ponto de acesso eu vou conectar ela na internet vou colocar no meu switch saindo da RB ou então diretamente da RB para ela um cabo saindo para a antena que está jogando sinal e lá é o mesmo procedimento que eu falei vão estar a antena recebendo sinal jogando para a fonte PoE e da fonte PoE no cabo LAN para o roteador entendeu? que deve estar configurado caso você não saiba configurar o roteador vou deixar aqui um vídeo onde eu configurei o roteador tá certo? então galera qualquer dúvida que restou aí me chama no WhatsApp me chama também aí no Instagram que eu vou deixar se inscreva no canal se não for inscrito deixa o gostei comenta aqui abaixo se ficou alguma dúvida e me chama no WhatsApp porque eu tiro todas as dúvidas viu galera então nosso PAP está feito então vou encerrar o vídeo aqui nessa parte vou mostrar vocês aqui depois na casa do cliente aqui ó finalizado nosso ponto a ponto a nossa outra antena está lá e aqui está recebendo sinal aqui para a casa do cliente e o ponto a ponto foi finalizado assim como vocês viram no vídeo aí na configuração aí eu trouxe para cá já a antena configurada que é sempre bom vocês fazer isso vocês configuram em casa para depois vocês trazerem a antena para casa aqui de cá entendeu? porque se tem algum problema você resolve lá mesmo e aqui não aqui você já montou a estrutura todinha para depois você se tem algum problema você querer trocar de novo aí é mais trabalho entendeu? então eu deixei tudo certinho em casa trouxe para cá e pronto está funcionando vou pegar essa escada aqui de utilizada só para filmar aqui então galera como prometido para vocês aqui nosso ponto a ponto está feito aqui eu vou só depois agitar esses cabos aqui ó essa antena de baixo aqui ela está recebendo o link de 10 megas entendeu? e a de cima ela está passando o link com 4 megas lá para o cliente onde eu mostrei a vocês lá nessa direção aqui está vendo? eu não coloquei muito alto não porque dá para chegar de boa lá está vendo aqui esse ferro aqui ele tem 6 metros aí ó tem 6 metros e está direcionado para lá e já está funcionando na casa do cliente tranquilo então galera o treinamento para você se tornar um produtor na internet está na descrição desse vídeo aí você que assistiu até o final teve paciência para assistir está aí também no primeiro link da inscrição qualquer coisa só me chamar no whatsapp que a gente responde daqui a pouco que a gente responde na hora